Música Bendito é o Senhor Jesus, aleluia! E nós gostaríamos de agradecer a Deus, agradecer aos familiares, a todos os presentes, aos amigos Seja a bênção do Senhor sobre nossas vidas e que esse seja o marco, seja um momento especial na vida Não somente daqueles que estarão formando, mas dessa igreja O curso teológico ensinado começou na 20 de dezembro de glória em Raianes, em 2018 A partir da visão e estruturação do pastor Denis Marcelino e pastor Henrique Peixe Após dois anos de curso, 20 livros estudados, pesquisas, discursões, provas e muita comunhão Essa turma se forma com o coração grato a Deus Hoje, meus irmãos, certamente é um motivo de celebração de alegria Porque esses irmãos estão tendo uma grande vitória Depois de concluir com muito esforço, com muita dedicação A dinâmica da vida muda e mudou para todos nós durante esse período Mas eles mantiveram fiéis e estão concluindo E por isso nós estamos aqui para poder agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste Tendo o poder aos Teus filhos Nunca mudaste-se, nunca faltaste-se, nunca faltaste-se, tal como és, tu sempre serás Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor Dialogia, conversão sem fim Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste Tu és fiel Senhor, me alegra Tu és fiel Senhor, que és fiel, amém Amém Sei que não foi fácil para todos Mas para alguns Mais difícil ainda Pois tinha que vir de longe Para chegar até a escola Era fácil perceber Quando chegavam cansados Depois de um dia de trabalho duro Pois às vezes tínhamos Entre nós colegas Com cansaço físico E mental Pois a labuta E a correria da nossa vida De adultos responsáveis Não param E íamos para a escola assim mesmo Certo de Que sempre Quando chegávamos na sala de aula Sempre havia um pobre Sempre havia um mástico Que nos animavam Com seus momentos preciosos De muita alegria Através das suas Vibrantes Zempas Nos discorrer Morrer das aulas Aprendemos que as escolhas Que fazemos Define quem somos Onde escolhemos Segrados Pois a gratidão Torna tudo Que temos Suficiente E enche os nossos Corações de amor E esperança Para buscarmos a cada dia A cada manhã Sermos melhores E irmos mais longe Que possamos levantar o memorial Assim como o profeta Samuel O fez E dizer Proclamando Hoje em nossos corações Como diz em 1 Samuel 7,12 Então Samuel Pegou uma pedra E ergueu Entre meus pais Sempre E deu-lhe o nome Em verdade Dizendo Até aqui Nos mandou o Senhor Deus abençoe Eu louvo a Deus Primeiramente Pela oportunidade Que o Senhor Tem nos dado Aqui nesta terra De servir a Ele De ser chamado E servir a Ele Como o Espírito De esse homem É muito bom Você concluir Um curso Muito bom Se formar Muito bom Adquirir conhecimento Melhor ainda É usar Como ferramenta E instrumento Aquilo que foi adquirido Com muito suor E com muito tempo O desejo do meu coração E a minha oração Para a vida de vocês É que ministerialmente falando A luz de vocês Venha resplandecer Diante dos homens Diante da comunidade Diante da sociedade Que Deus possa usá-los Com muito poder Com muita graça Com muita autoridade No nome de Jesus Cristo Eu gostaria de agradecer A Deus Primeiramente Que nos sustentou Até aqui Toda honra Toda glória Seja dada a ele Amém Estar com você Estar com você Cabe em nós Nos caros Que nos sustentou Que nos sustentou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto